Desde que assumiu a décima região da Polícia Militar que tem sua sede em Patos e Minas, o Coronel Jarbas de Souza demonstrou a vontade de implantar em toda a região o programa Rede de Fazendas Protegidas. Ele esteve em patrocínio na última sexta-feira quando conversou com o comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Emerson Moser, sobre esse assunto. Para Coronel Jarbas, o modelo adotado em patrocínio serve de referência para a implantação nas demais cidades da região. A ideia da gente é levar esse projeto que é exitoso aqui no 46º Batalhão para todas as frações da décima região da Polícia Militar, porque por ser um projeto exitoso e as particularidades da zona rural do município de Patrocínio são idênticas às demais da nossa região, a gente imagina que também pode ser bastante exitoso em toda a região. Então, por isso que a gente já está começando essas visitas, viemos trazer a nossa palavra de apoio aqui para o Tenente Coronel Moser e sua equipe, para a tropa, conversamos bastante com a tropa, mostramos as nossas diretrizes de trabalho e discutimos isso com o nosso pessoal, coletando sugestões de como planejar melhor as nossas ações de polícia e eu acho que isso tudo é muito bom, tanto para a Polícia Militar, para a saúde da Polícia Militar, quanto também em resposta às demandas da sociedade. Você tem percebido que desde quando foi adotado esse programa de rede de fazendas protegidas aqui em Patrocínio Especial, já estão sendo colhidos frutos? Sim, recentemente, mesmo aqui na comunidade de Salvingana de São Benedito, Salis de Minas, não me recordo bem, recentemente nós tivemos uma ação lá da rede de fazendas, funcionando a rede de fazendas, onde a comunidade participou junto com a Polícia Militar e nós fizemos a apreensão de armas de fogo, de pessoas ligadas ao crime, principalmente na zona rural, levadas a efeito aqui pela equipe do 46º Batalhão. E operações de polícia estão acontecendo sempre, apesar de que às vezes as notícias dessas operações são menos contundentes, não tão divulgadas, mas no último dia 16 e 17 nós deflagramos uma operação em toda a região do Alto Paranaíba, todas as cidades do Alto Paranaíba, com resultados excepcionais. 46 pessoas foram conduzidas por crimes diversos, 42 veículos foram apreendidos, recolhemos aí das mãos de pessoas mal intencionadas 14 armas de fogo em dois dias, foi mais de um quilo e meio de drogas apreendidas. Afora, material de pesca, porque envolvemos então também, junto nessa operação, a Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, né? Então, quer dizer, foram resultados altamente expressivos em prol da própria sociedade bem, né? Que precisa ter segurança, precisa e merece mais do que nunca a harmonia social. Esses trabalhos, em especial essas operações, elas continuam sendo realizadas de forma constante? Sim, será um constante, né? A polícia tem que incomodar quem está incomodando, né, Renato? Repórter Renato Oliveira